Se a tua mãe já te ofereceu pra você ir lá, presta bem atenção no que o vovo vai falando. É uma boa, que aí você não precisa comprar nada. Você já tem açúcar? Você ir morar em Araraquara, você precisa comprar cama, colchão, guarda-roupa. Geladeira, fogão, mesa, cadeira. É ou não é? É. E quanto que vai ficar isso? Rapaz. Então, você não pensou nisso ainda, né? Não. De você equipar uma casa. Aí você vai ter que ter uma televisão, não vai? Essa eu já tenho. Você tem que comprar uma televisão. Você sabe lá quantos que custam estar em desejo? Não. Agora você faça a conta. Geladeira, fogão, mesa, cadeira, cama, colchão, guarda-roupa. E os restos das coisas que a gente não lembra aqui agora. E depois você tem que comprar. Tchau, quotation 19. Peleza. E o lado, quem dá hoje é isso? Tem que comprar 15 horas? E o problema é que os números são muito dois. E o problema é isso. E eu fui um desespero arruma. E kans outros não nos bebem.